Bom dia moçada Nossa praça José Francisco Lopes Nosso castelinho Já roubaram os peixes de novo Já desvaziaram ela de novo A fonte aqui E vamos agradecer a Deus Pela nossa saúde Nossa igreja matriz Muito bonita Uma árvore Tem 400 anos aqui Deve ser jardim Mas não sei o nome Jardim que há 45 anos Nós ainda morávamos por aqui Falou meu povo Tchau Fé com Deus